Olá pessoal como vai tudo bem hoje vou trazer vocês para mais um dia comigo e eu tenho muita coisa para fazer mas vamos fazer de tudo para que esse vlog de hoje termina com uma boa caminhada vamos lá começar hoje vou dar uma pequena organizada na minha casa e depois a gente vai lá para fora porque a caravana chegou metade das coisas estão prontas dentro dela e eu vou fazer uma limpeza repor as coisas lá dentro e vou trazer vocês comigo mostrando um pouquinho de cada coisa tá bom então fique aí já já a gente volta bom pessoal deu uma ajeitadinha no que eu pude lá dentro porque hoje não é dia de eu parar para arrumar a casa como eu disse para você eu tenho que organizar algumas coisas e uma das coisas que eu tava muito ansiosa para organizar é a minha caravana terminou Juscelia não ainda não terminamos mas é já deu uma melhoria bem boa nela ótima e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês bom nós decidimos deixar eu vou fechar aqui porque tem gente passando e conversando uma altura enorme lá fora bora lá nós resolvemos deixar os armários da mesma cor tá as cortinas são nova nós só consertamos o que não estava 100% boa tá vendo tô dando um uma rodada aqui para vocês verem olha os armários ainda continuam da mesma coisa os armários tem bastante espaço esse aqui é para cozinha eu acho que eu acho que eu vou deixar aqueles ali para comprar essas outras coisas sem falar que tem aqui de baixo mas gente olha a poeira que tá isso que veio lá do negócio tem que organizar isso tudo a gente ainda não trocou o chão que por enquanto tá sendo a última coisa que a gente vai fazer essa semana eu vou fazer as novas capas para almofada para cobrir isso aqui tudo porque eu odiei esse amarelo a gente não repara bagunça o chão tá sujo mas eu vou focar focar mesmo é nos armários hoje vieram os amigos aqui a gente tá com quarto de visita é ocupado pusemos esse para dormir aqui mas vamos lá ao que interessa bom pessoal esse armário aqui ele é um armário essa bagunça porque tava lá no no conserto né a gente trocou tudo fez a nova isolação nova isolação do teto pintou tudo de branco ficou mais bonito que tava horrível e aqui embaixo deixou mexer com a câmera aqui para vocês não tremei um pouquinho tá vendo aqui embaixo é a geladeira essa geladeira ela é muito pequenininha nossa tá imunda de suja muito pequena tá vendo olha o tamanho do congelador deixa eu ver se eu consigo segurar com a cabeça olha o tamanho do congelador dessa geladeira um palmo da minha mão então ontem eu conversando com o marido deixa eu me focar aqui eu perguntei para ele a gente tem uma geladeira aqui eu vou medir ela agora se não fosse essas madeiras aqui ó da lateral essas fininhas aqui ó que dá dois dedos de largura a minha geladeira extra que a gente tem em casa ela caberia aqui o máximo que eu teria que fazer é mudar isso aqui ó tá vendo essa parte aqui tipo essa mesa aqui eu teria que eu perderia ela essa é a realidade mas eu falei para o meu marido como ele fez uma cama baú que abre e fica gigante eu vou abrir aqui esse armário e colocar uma geladeira grande aqui que ela não é tão grande quando eu voltar lá dentro eu mostro para vocês o tamanho dessa geladeira e eu vou limpar esse armário essas geladeiras deixar aberto porque deixaram fechado começou a dar um pequeno mofo nada demais deixa eu tirar essas vasilhas aqui lavar a gente lavar ah eu também troquei a pia deixa eu mostrar aqui para vocês tá vendo a minha pia agora ela é maior ela era bem pequenininha olha só a largura dessa pia ela era bem pequenininha então agora ela é bem maior perdi um pouco da bancada perdi mas quando o fogão está fechado tá vendo eu tenho essa bancada aqui então assim perdi mas não perdi e eu gostaria que o meu marido fizesse uma extensão porque que tem sabe um adaptador para uma extensão de uma madeira aqui durante o dia quando eu tiver cozinhando eu tenho mais espaço para pôr eu tenho meu forno portátil essas coisas e daí ficaria legal isso aqui a gente colocou na última vez que a gente foi viajar a gente precisava colocar para pôr tempera essas coisas assim a gente colocou isso aqui mas eu já comprei na internet que ele é transparente e vai ficar bem bonitinho aqui também pensei em pôr partilha mas por enquanto vou deixar branco assim mesmo que eu gostei em parte eu terminei tá eu já limpei aqui deixa eu mostrar para vocês deixa eu virar a câmera já limpei para vocês a pia aí para vocês verem o fogão está limpo os armários aqui embaixo ui já está tudo limpo tudo colocado no lugar aqui em cima também aqui a gente já fez a medida geladeira vai caber vai ter tirar uma festazinha bem pequenininha aqui deixa eu mostrar para vocês isso aqui ó tá vendo vai ter que sair essa frestinha aqui vai ter que sair ter que cortar a madeira tirar essa parte aqui porque ela vem mais ou menos até aqui um pouco para baixo desses painéis aí de manutenção e é isso isso aqui vai para debaixo da cama mas tô cansada não consegui levantar deixar isso para o marido fazer o chão piso vai ser trocado isso aqui por enquanto eu vou continuar usando um forro mas eu vou fazer a capa futuramente mas por enquanto e por hoje aqui é só agora vamos lá para dentro bom pessoal morta já são quatro da tarde terminei tudo que eu tinha para fazer descabelado para ser uma louca maluca né mas é a vida de uma dona de casa principalmente no exterior porque por mais que você tenha um bom salário é pagar uma diarista ou pagar uma pessoa para te ajudar com a casa é muito caro porque eles recebem por hora também mas vou mostrar para vocês como ficou a limpeza aqui do office a organização né que tava um lixo aquela caixa é uma coisa que eu é uma máquina que eu vou dar para minha filha e limpei tudo aqui deixei mais amplo para mim poder trabalhar e eu pus a minha prateleira com todos os meus sensíveis aqui dentro desse guarda-roupa bom pessoal tinha acabar não tinha acabado a bateria não tá o que aconteceu é que eu sempre gravo e nunca fim e nunca limpo a memória da câmera então tem muita coisa na memória eu apaguei os vídeos bem antigos vídeos bem antigos e para gravar o final aqui para vocês pois então eu fiz tá limpo dá para mim gravar os meus vídeos agora eu tenho uma parede limpa clia como eles dizem aqui e é isso eu ainda a minha mente ainda está me dizendo vá fazer caminhada mas o meu corpo está me dizendo vai sentar e descansar antes da janta mas eu deixo vocês sabendo se eu vou daqui vou ter um descanso e vou fazer a janta e deixo a caminhada para amanhã mas independente se eu for fazer a caminhada hoje ou amanhã você verá no próximo vídeo ok então vou dar um descanso já já eu volto muito bom pessoal foi isso o meu dia foi assim eu queria ter ido caminhar mas estou morta de cancá cansado. Então, vou terminando o vídeo por aqui. Obrigada por você que vai assistir, que está assistindo. Muito obrigada pelo teu carinho e teu apoio. E me conta, você gosta de vídeos como esse? Se você gosta, vou fazer mais pra vocês, tá bom? Então, fique com Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.